Estamos aqui em mais um roteiro de corte ABS 2019, mais um grupo de fazendas visitada, AFB Fazendas Brasil. Estou aqui com o supervisor de cria e gerente da Fazenda Vitória, Cícero. Hoje tivemos a oportunidade de acompanhar lotes de precocinhas, nuvilhas, vacas múltiplas e agora vendo também uma recria intensiva. Gostaria que o Cícero falasse dessa parceria com a ABS, que a Fazenda Brasil é a principal fomentadora do programa X-Black, do produto X-Black. Obrigado, Saulo. É um prazer receber vocês aqui. E um, eu acho que o pilar mais forte da nossa pecuária é pensar em precocidade de ponta a ponta. Hoje nós rodamos as fazendas de cria, buscando sempre o animal seja produtivo da maneira, de forma mais cedo. e ao fundo nosso, nós temos produto precoce também do nosso cruzamento industrial. Também trabalhando com eficiência alimentar, em parceria com a ABS, no Intergados. E também temos um touro, o Nelore, a Fazenda Vitória, que é uma das fazendas do grupo, tem a criação do Nelore PO e temos um touro, que é o Arsenal AFB, que foi destaque na eficiência alimentar e hoje participa da nossa bateria Zebo Cort Nelore, já com produtos nascidos e índices excelentes de ETF. Gostaria que você comentasse também. Conforme o Saulo falou, a gente vem se surpreendendo com a produção do Arsenal, tanto produção de zerros ao pé, dessa estação agora, e com os índices de ETF. Acho que ele ficará acima da média dos outros touros que nós estamos utilizando e por ele ser destaque em eficiência, é um touro a ser observado e possivelmente ser implantado em alguns criatórios do país. Nós da ABS agradecemos a visita de receber todo o departamento e estamos muito satisfeitos com essa parceria.